e aí é gente aqui de volta de volta aqui o levi tá um bora montar né o a segunda parte né Segunda parte do Transformers eu no primeiro vídeo gente eu tinha montado isso aqui gente olha tinha montado esse que é a cabeça do Otmos Prime tá vendo aí e agora a gente vai montar a segunda parte a segunda parte gente a gente vai montar agora mas antes disso eu eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês tá algumas informações em termos da história né um dia na escola Transformers do Otmos Prime vem algumas informações né e ele tem um info a Cybertron era uma vez Cybertron né ao mesmo tempo tem um eu prefiro traduzir para vocês para vocês saberem do que se trata é a planeta de transformar que fala um pouco do planeta dos Transformers que é o Cybertron e para vocês verem gente tem muita história muita história mesmo tá vendo aí e eu queria muito trazer isso aqui para vocês a segunda parte né Megatron né que é o um dos líderes mais maus do dos transformers né que é o Megatron e tem o Optimus Prime que é do lado do bem né tá vendo aí e ele mexeu em som lá que quer dizer o os malvados estão aqui né e na história tem mostrado muita coisa a gente muita coisa mesmo mas olha aqui aqui e aqui é a parte principal de montagem do número 2 para mostrar aqui para vocês tá vendo a todas as peças o que tem tá mas é aqui é e para vocês verem aí tá vendo tudo que vai ser montado agora tá vendo o passo a passo tá na segunda parte para vocês verem e a finalização vai ser essa aqui essa parte aqui que é que é justamente essa parte aqui do robô tá vendo onde tá colorido né tá vendo aí e a gente volta daqui a pouco para começar a montagem tá um abraço aí e até daqui a pouco tchau ok gente aqui ó a segunda parte ela se apresenta dessa forma tá vendo aí a segunda parte a parte das janelas do carro tá vendo com algumas pecinhas pequenas e e a gente vai começar a montar agora a gente tá deixa eu tirar aqui parte a gente por parte a gente por parte até que a até que a peça e deixa aqui tirar tudinho aí a gente a gente vai montar mais os parafusos pequeno tem esse aqui mais um tem mais esse aqui mais esse aqui e esse aqui não tem mais nada mais né bora ver agora o que que vai dar tá e aqui tá mais ou mais ou menos todas as peças que corresponde né a alô a primeira peça e tá vendo aí e bora é isso aqui e aí tem que fixar e o que dessa maneira a gente e tem que fixar tá vendo aí e aí e também desse jeito e aí tem que colocar um parafuso né am parafuso a e aí 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 dois parafusos e aí eu vou tirar logo tudo logo né que toda forma a gente vai usar esses dois aqui eu coloco aqui do lado e aí e aí e aí e aí e encaixar dois parafusos aí aí e aí e aí e aí o segundo parafuso o que é bacana que na as ferramentas né a chave de fenda são magnéticas que facilita muito e o trabalho e já a beleza tá vendo aí como ficou gente ó e ficou bacana e agora já tem já essa peça aqui provavelmente é para tem alguma peça que vai encaixar aqui né deixa eu ver beleza e aqui já tá bom bora passar a próxima etapa o que tá vendo aí e a peça ela vem e é tá vendo ela vem assim gente tá vendo ela encaixa aqui desse jeito mesmo é deixa eu ver aqui para não para não errar a posição né deixa eu ver eu tenho que ver ver mais ou menos como é que vai ficar essa peça. Tô vendo mediante o desenho, né? É, desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo, tá vendo aí? Ó, aí, ela movimenta, ok? Aqui, aqui tá bom, bora passar essa, agora, a próxima etapa é essa aqui, é, essa aqui, gente, tá vendo aí, ó, toda de metal, gente, ó, que coisa linda. Muito bacana. Colocar o vidro. Cadê ele? Será que... hum, tá faltando uma pecinha. Assim. Eu quase jogo a peça, gente, fora. Quase joga. Essa aqui, ó, tá vendo, é o vidro. Aí, vai ter que... colocar ela nessa parte aqui, tá vendo aí? Ok. E mais dois parafusos, gente. É, dois parafusos... Dois parafusos AM. Dois parafusos AM. Até que, até que essa segunda parte, não tá sendo tão complicado. A primeira, que foi para montar, né, a cabeça do Otmos Prime, meu pai do céu. É... Mais outra. Tá muito bacana. Tá quase. Tem que fazer também a tensão para não forçar muito. Tá vendo aí, ó? Ó. Ó como ficou. Bacana. Né? Agora, a segunda parte, tá vendo? Aí, transforma nisso. Ó o vidro. Tá vendo aí? Bora passar a segunda parte, que são esses aqui. Tá vendo? Que são essas três peças aqui, que vocês estão vendo. Tá vendo aí? As três peças. Aí, a gente vai colocar essas aqui, pequenas. Que corresponde aqui, ó. Tá vendo? Bora já instalar, né? Todas. Tá vendo? Aqui, ó. Muito, muito bem feito. Eu acho muito bem feito, gente. O único problema é que são muito pequenas, as pecinhas. Tem... Tem que fazer... Eita, caiu. Tem que fazer realmente com muito cuidado para não quebrar. Ó. Tá vendo? Ó, aí. Corresponde às luzes. Uma já foi. Bora fazer a outra. Essa entrou tranquilo, sem problema. Tá vendo aí? Mais uma. Ok. As três estão prontas. Agora, conectar nessa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? São todas do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. E mais essa. Ok. Tá vendo aí? Como ficou, gente? Bonito, hein? Ó. Muito bonito. Agora, a próxima etapa. É só... Isso aqui. Isso aqui. Aí, tem que pegar... Essa pecinha aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos... Provavelmente é aqui. É. Tá vendo aí, ó? Tem que fazer isso. Com mais dois parafusos... EP. Dois parafusos EP. Essa aqui, tira aqui de cena. Dois parafusos EP. Somente dois. Normalmente, eles sempre mandam alguns parafusos a mais. Esse caso acontecer, assim, da pessoa perder, entende? Mas... É muito interessante. Interessante mesmo. Bora ver lá. Vamos ver bem a posição, né? Desse jeito, não. Não, não, não. Desse jeito aqui. Acredito que é desse jeito aqui, gente. Né? Desse jeito. Eu tenho que... É. Desse jeito aqui mesmo. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Bora usar os parafusos. Caramba! Tão pequeno. Muito pequena. Muito pequena. Não é tão simples assim, ó. Desse jeito mesmo. Caramba. Até que não falta muita coisa, ó, pra terminar essa segunda parte. Muito pequenas os parafusos. Ok, olha. Bora ver aqui. E... Exatamente desse jeito aqui, pela posição da peça. Eu acredito que é por causa disso que não tava... Não tava funcionando. Essa parte aqui realmente não tá sendo... Não tá fácil não, gente. Porque o negócio é tão minúsculo. Bora ver aqui. Deixa eu colocar pra cá e ver... Se eu consigo. É muito minúsculo. Muito minúsculo o... O parafuso. Muito pequeno. Não tá fácil. Digo mesmo pra vocês, ó. Não tá fácil de colocar isso aqui. Mas é... Perseverar. Eita, caiu. Caiu o parafuso, gente. Era. É, gente. Olha só como é que ficou. Tá vendo aí? A peça. Vou puxar mais um pouco pra vocês verem. Tá vendo aí? Agora... A gente vai fixar aqui, gente. Nesses dois pontos que vocês estão vendo. Agora fixar. Agora fixar. Encaixar aqui. Mas deu um pouco de trabalho essa peça. Porque... Os parafusos são muito pequenos. Muito pequenos mesmo. E... Não foi... Não foi fácil. Não tá vendo, não, gente. Será que eu coloquei errado a posição? É. É, eu coloquei errado. Coloquei errado a posição. Normalmente... Normalmente tem que ficar assim. Mediante a imagem. Tá vendo, ó. Mas... Bora ver. Talvez entre. Ou não. No entral... Vou ter que... Vou ter que desmontar. E... E fazer de novo. Fazer essa parte aqui. É. E depois... Deixa eu ver aqui. Normalmente é desse jeito. É... Qual que não tá querendo entrar? É. Deixa eu ver aqui. É, gente. Aí. Olha como é que ficou a peça. Tá vendo aí? Ficou desse jeito. Agora... A gente... A gente vai... Fixar aqui. É desse jeito mesmo que tem que ficar. Tá vendo aí? Olha aí. Tá vendo? Desse jeito mesmo. Né? Agora... Agora... Isso aqui. A próxima peça. Né? A gente vai fixar aqui, ó. Tá vendo aí? Olha aí, gente. Bacana, né? Tá vendo? Tá vendo? Agora... Resultado. O resultado é esse, gente. Tá? Eu tive que buscar essa chave aqui. Pequena. Porque a outra tava muito grande. Muito grande mesmo. Tá? É... Nossa, eu tô feliz. Aí, ó. Tá vendo aí? Os dois resultados. As duas peças é essa aqui, gente. Essa aqui. Que eu já fixei na parte... Numa das... Partes do... Acho do busto, né? Tá vendo aí? E a segunda parte finalizada foi essa aqui. Colocar mais próximo aqui pra vocês verem direitinho. Tá vendo? Tá vendo aí? Os dois resultados. E realmente, gente, eu tô... Eu tô muito feliz. Muito feliz. Mais de ter concluído a segunda parte, né? Tá vendo aí? Os dois resultados. As duas peças. A primeira. Tá vendo? E a segunda. Tá vendo? Da segunda parte do robô. Do Otmos Prime. E quem não assistiu, gente. Quem não assistiu o primeiro vídeo. Vocês assistem lá. Que é justamente... Esse aqui, ó. Esse foi o primeiro... Do primeiro vídeo. Da primeira... A primeira parte do robô. Do Otmos Crime. Por exemplo... Olha aí. Tá vendo? O olho aceso. Esse foi o do primeiro vídeo. Né? Que justamente... Eu fiquei muito feliz de tanta visualização que teve. E esse aqui é o segundo, gente. Ó. A segunda parte. A segunda parte concluída. Com os dois resultados. Como tá aqui no... O negócio. No... No... No folhear... O folhear de montagem. Né? É isso aí. De toda forma, agradeço muito mesmo a vocês, tá? E a gente... A gente se encontra... Na... No próximo vídeo, gente. Da terceira montagem, tá? De toda forma, agradeço a todos. E... Até o próximo vídeo, tá? Ali... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.